Atenção por quê? Há cinco razões para ter fé, pelo menos cinco, que couberam na reportagem de Bolivar. Acompanhe com a gente mesmo. Fé, igual a de Frederico Bolivar na Bahia, oração e pedidos por boa sorte, mesmo com os companheiros de bancada sempre dispostos a dar aquela zoada, né? Vão a alguém para segurar o Bolivar lá. Não é possível. Mas mesmo com a torcida adversária sempre contra acreditar, virou palavra de ordem que sempre empurrou o time atleticano. Mesmo saindo atrás, como na derrota para o Flamengo no Maracanã, o torcedor tem pelo menos cinco bons motivos para crer em sobrevida na Copa do Brasil. O fator mineirão. Nos últimos seis jogos no estádio, o Atlético está invicto. Fatorou a Libertadores de 2013, empatou em 0x0 no Mineiro contra o Cruzeiro, ganhou a Recopa Sul-Americana, venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão e ainda atropelou o Corinthians. O fator superação. Desde a Libertadores do ano passado, o Atlético se acostumou a passar por cima dos resultados adversos fora de casa. Foi o que aconteceu no jogo com o Timão. Em São Paulo, derrota por 2x0. Em casa mesmo, saindo em desvantagem, encontrou forças e atropelou o adversário. O fator mata-mata. Muitos acreditam que o time virou especialista nesse formato de competição. Nos últimos anos, ganhou fama de cascudo e, como já vimos, tem conquistado excelentes resultados, especialmente jogando em casa. O fator Vitor. Desde que Riastos partiu para a bola no Horto, torcedor, o elenco, comissão técnica do Atlético, todos têm muita confiança no goleirão, que não costuma falhar na hora da decisão. E, finalmente, o fator paixão. Mesmo contra tudo e contra todos, o amor incondicional do torcedor atleticano corre pelas veias e explode no coração alvinegro. Acredita porque acredita. Pronto. É aquela razão que a própria razão desconhece. A gente acredita, a gente sabe que nossa equipe talvez é um pouco até melhor que a do Flamengo, em termos de qualidade técnica, em termos de momento. Nossa equipe vem num momento muito bom. Então, levar tudo isso para dentro de campo, o torcedor acredita e a gente acredita mais ainda. Eu acredito! Eu acredito!